Música O Colégio Objetivo Pinda promoveu o Dia do Desafio, com o intuito de mostrar às pessoas de outras escolas a estrutura e a metodologia usada na instituição de ensino, além de terem a oportunidade de conseguir desconto nas mensalidades. O desafio, que aconteceu no último sábado, dia 20 de setembro de 2014, foi um provão de português e matemática, que a Rede Objetivo oferece às suas franqueadas. Eu gosto muito, estou muito satisfeita com a escola e gostaria de ter uma boa oportunidade para poder trazer a minha outra filha também, que está indo para o sexto ano. O que você acha dessa oportunidade, que o Objetivo dá, de fazer esses concursos? Eu acho bem legal, porque ele pode conhecer a criança também que está vindo e é uma forma da criança também conhecer a escola que é a pretendida para ela vir. A Bolsa foi aberta somente para alunos que não estudam no Objetivo Pinda e ingressarão, no primeiro ano do Fundamental, até o Ensino Médio. O valor da Bolsa pode chegar a 100% da mensalidade, de acordo com o desempenho do aluno. Eu acho que é bastante interessante esse programa que eles fazem, certo? Para incentivar também os alunos, os irmãos a estarem juntos, certo? Isso aí é bastante interessante. E o que o senhor tem a dizer sobre a escola? O senhor já tem um outro neto estudando aqui, né? A escola é muito boa, né? O método que ela utiliza é bastante prático e atualizado, certo? Eu acho que é interessante que os dois fiquem juntos, se for o caso. Estudei, fiz provas, entrei na internet para ver como é que era, o que poderia cair. O que você pode falar da oportunidade que o Objetivo deu para vocês fazerem essa prova? Grande, porque se dá 100% de bolsa, não é qualquer colégio que dá. Por sua vez, Sabrina Santos, França de Barros, que tentou a bolsa para o sétimo ano, falou que conseguiu fazer uma boa prova. O conteúdo está bem onde a gente estava aprendendo mesmo. Estudei o material que eu tinha em casa e comi livro em casa. É isso. E para você a oportunidade que o Objetivo dá de fazer essas provas? O que você acha? Maravilhosa. O Objetivo é uma escola que é bastante, tem conteúdo, assim, bem. É demais. E como é que foi a preparação para essa prova hoje? Ah, eu estudei bastante. A ajuda dos pais e tudo mais? Sim. Eu olhei pelo site, eu olhei todo o conteúdo. A coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio, Denise Granites de Carvalho e Freitas, enfatizou a importância dos pais nesse período escolar. É muito importante a participação dos pais. Eles vieram, trouxeram seus filhos. Tivemos uma repercussão muito boa na cidade, um número bastante significativo de inscritos que estão realizando a prova hoje. E abrimos a prova do desafio desde a segunda fase para os alunos que irão ingressar no primeiro ano do Fundamental até a terceira série do Ensino Médio. Como é que foi a procura do concurso desse ano? Foi muito boa, foi muito significativa. Nós tivemos uma procura muito maior em relação aos outros anos. Isso mostra o nosso reconhecimento e a valorização dos nossos professores e do nosso colégio na nossa cidade. E para quem quiser conhecer um pouco mais da estrutura do colégio? Estamos aqui de segunda a sexta, das sete às cinco e meia. Os pais que estiverem interessados nos procurem, será um prazer. Lembrando que ano que vem o objetivo já começa a comemorações dos 25 anos da escola. Sim, é um grande ano, será um ano inteiro de comemorações. Faremos 25 anos de muito sucesso dentro da cidade de Pinamonhangaba. O colégio objetivo fica localizado na Avenida Antônio Cosi, número 97A, no bairro Lessa, em Pinamonhangaba. Mais informações pelo telefone 12 3644 3636. Legenda Adriana Zan section Legenda Adriana Zanotto